Mãe, vocês vão pedindo dinheiro? Mãe, por favor, me dá só 20 e quanto pra comprar chocolate? Que chocolate cara é esse, menina? Não é mina não. Então só 10 e quanto. Tá achando que eu tenho cara de banco, garota? Vai buscar o que fazer, vai? Mãe, você pode me dar um dinheiro pra comprar um chocolate? Claro, minha netinha. Olha só quanto eu tenho aqui pra você. Mas não conta pra sua mãe não, tá?